Olá, mais de 2.200 pessoas receberam na ilha do governador no Rio de Janeiro os documentos de propriedade de imóveis que foram entregues pelo ministro do esporte Leonardo Pisciani. O ministro destacou o empenho do governo federal para promover a regularização fundiária. Até o final do mês deverão ser entregues mais de 90 mil títulos de propriedades. Acompanhe o discurso do ministro na cerimônia. Bom, ontem à noite, quando recebi do presidente a incumbência de representá-lo nesse ato, fiquei muito feliz, muito honrado, apesar de ser uma ação que não está dentro da área do Ministério do Esporte, mas me deixou muito contente, primeiro por ser aqui na nossa querida cidade do Rio de Janeiro. E segundo porque eu tive a oportunidade de ter ocupado a função de secretário de Estado de Habitação, e lá junto com o Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro, o ITER, de ter feito muitas regularizações fundiárias em muitas comunidades e bairros da nossa cidade, do nosso Estado, algumas simbólicas, como foi a do complexo do Alemão, onde fizemos mais de 16 mil regularizações naquele período. Então, vir aqui trazer a cada um de vocês o abraço do presidente Temer, trazer o agradecimento do presidente Temer à Prefeitura do Rio de Janeiro, ao prefeito Crivella, por essa parceria de sucesso, que o bom é quando os governos, quando os governantes se entendem e conseguem trazer um resultado concreto, como que se traz hoje, com a distribuição de mais de 2 mil títulos para a população da nossa cidade, do Rio de Janeiro. Hoje, esse evento ocorre em mais de 6 estados, só no dia de hoje estão sendo entregues mais de 55 mil títulos em todo o Brasil, e como o presidente disse no vídeo, serão até o final desse mês 90 mil títulos de regularização fundiária. O presidente mesmo não veio aqui hoje, porque ele está, nesse mesmo momento, entregando 9 mil títulos na cidade de Caraguatatuba, no seu estado natal, o estado de São Paulo. Portanto, o Brasil voltou a ter boas notícias. O presidente Temer, prefeito Crivella, que muitas vezes sacrifica até a sua própria popularidade, mas tendo a responsabilidade de fazer aquilo que é preciso fazer. E fazer, por exemplo, uma legislação como essa, que facilita a interface, facilita o intercâmbio com os estados, com os municípios, para permitir a regularização fundiária. E isso é que tem permitido o Brasil voltar para o trilho, voltar a avançar. Isso tem permitido nós termos hoje a menor inflação da história do Brasil desde o início do Plano Real, há mais de 20 anos atrás. É o que nos permite hoje ter tido, nesse mês de fevereiro que passou, o maior número de geração de empregos com carteira assinada nos últimos cinco anos. É lógico que ainda falta, ainda tem muitos brasileiros que ainda precisam recuperar o seu emprego. Mas isso já está voltando a acontecer. Mês após mês, brasileiros e brasileiras voltam a ter o seu trabalho, voltam a ter o seu ganha-pão. E nós temos certeza que chegaremos ao final do trabalho do presidente Temer, em dezembro, com um Brasil muito melhor do que quando nós iniciamos o nosso trabalho. Então eu quero, sobretudo, parabenizar as famílias do Parque Royal pela perseverança que tiveram ao longo de anos e anos construindo a sua moradia, construindo o seu bairro e agora coroando com o documento que lhes assegura que ninguém vai poder chegar lá e dizer que aquela casa, que aquele lar, que aquele espaço não pertence a vocês, não está sob a possibilidade de vocês transmitirem aos seus herdeiros, a possibilidade de usar esses imóveis como garantia de operações de crédito, de crédito habitacional. Portanto, isso sim é a ação de cidadania, isso sim é a ação que leva dignidade à população, que responde às necessidades da população. Parabéns ao povo do Parque Royal, parabéns ao prefeito Crivella, parabéns à prefeitura do Rio de Janeiro. Um abraço em nome do presidente Temer e de todo o governo federal. Tchau!